E aconteceu hoje à tarde no bairro do Cruzeiro o tradicional encontro de bandas marciais, o FestiBanda. A nossa equipe passou por lá e conferiu tudo. Um verdadeiro festival de bandas marciais tomou conta das ruas do bairro do Cruzeiro neste sábado. É o FestiBanda, que está na sua 28ª edição e é considerado o maior encontro de bandas marciais da Paraíba. A pandemia fez com que nós parássemos dois anos e um evento consolidado dentro da nossa cidade ficou difícil. A gente sempre ficava olhando assim, vendo aquele deserto, mas graças a Deus, por isso que esse ano é o FestiBanda da Gratidão a Deus e da Superação. Porque a volta do FestiBanda é a volta da alegria do nosso bairro. De fato, um grande encontro. Teve banda marcial de todo tipo e de várias regiões da Paraíba. Uma vasta programação que deixou o bairro inteiro bem animado. É um evento muito bom, né? Uma tradição que todo ano tem. Esse ano está vindo, se Deus quiser, vai dar certo. Há muitos anos que meu filho desfila. Hoje em dia ele é instrutor de banda. Tem Clóvis, que é uma pessoa que é à frente. Muito bom. É uma tradição para a gente. É uma festa, um dia de festa. Nossa, é muito gratificante porque eu não dançava. Quando eu passei a dançar, eu senti a sensação e emoção e a gratidão do carinho do público para mim e para com a banda. Cara, chega a arrepiar. É muito da hora. E é claro que precisava sim de toda essa empolgação. Afinal, foram dois anos sem evento por causa da pandemia. Bom, instrumentos afinados, bandas apostos, que comece o festival. E para quem acha que festa e banda é só desfile, até o comércio fica movimentado e dá para garantir uma renda extra. Para nós é uma oportunidade única de estar podendo comercializar. Não só para mim, mas para tantos outros que dependem dos eventos.